Os debates que interessam ao Piauí. É o que eu estou fazendo. O seu problema é que você não comanda. E eu pergunto, cadê o dinheiro? Eu acho que você não estava morando aqui, ou não estava até. As decisões que mudam a vida do Estado. Você passou oito anos aí e não fez. Você está faltando com a... O senhor está mal assessorado. Quem está enganado é o suec. TV Antena 10. Jornalismo que você entende. Jornalismo que você entende.